A promoção do Osvaldo em sua casa está de volta aqui no Balança Paracatu. Ligue 3671-1000, 3671-4000, 3671-3005 e 3671-1111. Peça o seu gás ou água mineral e exija o cupom de compra. Peça também um adesivo de geladeira da Rede Gás. E aguarde a visita do Osvaldo. Você pode ganhar até dois mil reais. Veja agora, aqui no Balança Paracatu, mais uma promoção do Osvaldo da Rede Gás. Estamos com a promoção da Rede Gás, da Peça Gás, aqui no bairro Amoreiras. Tinha uma linda montanha ali, viu gente? Tinha uma alterosa, já que Minas é o estado das alterosas. Estamos com a promoção da Rede Gás, da Peça Gás, hein? Ao meu lado está o Osvaldo, proprietário da Rede Gás, da Peça Gás. Ao meu lado esquerdo está a Cíntia com cheque de dois mil reais. A Rede Gás quer presentear você. Por isso estamos no bairro Amoreiras, exatamente igual o Osvaldo. Aqui é a Rua Zinco, vamos escolher mais uma casa e contemplar mais um cliente com o sorteio da Rede Gás. É muito fácil. O Osvaldo vai escolher uma casa. Se nessa casa tiver um adesivo com os números 3B71-1000, 3B71-4000, 3B71-1111, a pessoa ganha cem reais. Vamos saber qual a casa que o Osvaldo vai escolher na promoção de hoje? Vem comigo! O Osvaldo escolheu essa casa de número 299, casa verde. Osvaldo, verde é a esperança e é ali que gasta bem a verde. É, o tom está meio puxado, mas só de ser verde já ajudou, já escolhi por isso. Verde é a natureza, hein? Vamos bater aqui novamente, vamos bater novamente na casa de número 299, casa de número 299, no bairro Amoreiras. Estamos chamando aqui, o Osvaldo escolheu. Onde casa? Vamos chamar aqui. Aí apareceu quem? Apareceu ele. Tudo bem, rapaz? Bem, e você? Qual o nome? Anilson. Anilson! Olha o Anilson aí na tela do Balança Paracatu, Marcelo Massa. É o Anilson, hein? O Osvaldo, estamos aqui com a promoção. Você vai explicar para o Anilson, morador do bairro Amoreira, hein? Pois é, o Anilson é cliente há uns 16 anos, com certeza. E foi feliz da casa dele ser roteada, né? E nós vamos pagar o prêmio de 100 reais para ele, que já garantiu, né? Ah, então, quanto tempo você consome gás com o Osvaldo, o Anilson? Ah, 16 anos, é o negócio que ele falou. Há muitos anos. Realmente, o gás rende, Anilson? Demais. É mesmo? É muito. Comprovado? Comprovado. É mesmo? Certo. Se não fosse isso, nós não estávamos estando de anos, né? Você está vendo o Anilson, o Anilson não foi pago para fazer essa propaganda para a rede de gás, não. Alguém pagou um jabá para você aí por fora, Anilson? Não, não. Não. Não pagou, não. Tá certo, Osvaldo. Então, o cara é um cliente fiel, hein? Sem conta. Cliente fiel, passando 100 reais aí para o Anilson. E a promoção, já que ele tem 16 anos, eu não vou precisar de perguntar se ele pode participar ou não da promoção. 16 anos, evidentemente que ele vai participar da promoção, Osvaldo. É, eu gostaria de ver se ele tem aí uma notinha daquela que comprova a compra, né? Será que ele tem? Será que você tem, Nilson? Procurar. Esse cheque está sendo concorrido por várias pessoas da nossa querida Paracatu do Príncipe. A Cíntia representando a beleza da mulher do São Domingos aqui do bairro Aboreiras. O Anilson chegou aqui e com um cupom que realmente ele consome gás na rede de gás. Vamos aqui, Osvaldo. Semana passada você pegou o gás. É, foi. E isso aqui acabou de dar a ele o direito de enfiar a mão na cumbuca e tirar o prêmio de até 2 mil reais. Até 2 mil reais, hein, Anilson? Vamos lá, vamos lá, Osvaldo. Vamos lá. É, vamos lá. Vamos meter a mão na cumbuca, viu, Anilson? Tá certo aí, o Anilson, morador da Rua Zinco, bairro Aboreiras. É isso mesmo. Alô, você do Aboreiras, um grande abraço pra você. Alô, tia Zenádia, que mora aqui no bairro Aboreiras. O Anilson, na promoção da rede de gás, ele pode ganhar até 2 mil reais. Este humilde trabalhador, morador do bairro Aboreiras. O Anilson vai ganhar, além dos 100 reais, 50 centavos, Osvaldo. Você é fraco demais. E o irmão pesado, ó. A mão pesada do Anilson foi mais forte do que a do Binotauro. Tirou 50 centavos, hein. Fraco demais, ele é fraco. O Balança Paracatu filmando aí os 100 reais e os 50 centavos do Anilson. Anilson, feliz com o prêmio? Muito feliz, muito feliz. Continuar lá, cantando o gás do Anil Osvaldo. Beleza, Osvaldo. Anilson, prazer. Felicidade pra você. Continua comprando, que eu tenho uns meninos pra estudar agora. Quando você começou, não tinha os bacuri, não. Agora tem. É o Balança Paracatu e a Rede Gás aqui no bairro Amoreira, Marcelo. Mas tá balançando, Marcelo. Tá balançando, Marcelo.